E aí 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 Vai ser voo agora é Vai voo agora E aí E aí Estamos aqui no sítio do Bosco Vamos conversar com o seu nome? Ávila Você é piloto Ávila? Sim Qual a experiência de voar aqui nesse local muito maravilhoso? É bom voar é um negócio assim É bem diferente É uma sensação bastante diferente A gente vê os bichos voando E acha que vai ser a mesma coisa Mas na verdade você Como o nome está falando você está pilotando Você está pilotando uma aeronave Então tem um momento em que você Como você dirige um carro Tem aquele momento em que você Você e a máquina é uma coisa só Você está ali dirigindo e já está inconscientemente ligado à máquina No equipamento também Você sente a pressão na asa Os batoques Então por alguns instantes você tem a sensação Como se você fosse realmente um urugu E é muito interessante aqui O voo aqui no sítio do Bosco Por causa das condições Tanto do estado do Ceará E do relevo que é bem diferente Da floresta É um voo de nível técnico 2 Então o cara que aprende a voar aqui no sítio do Bosco Ele se desenrola em qualquer outro lugar que ele vá Para quem nunca voou? Aqui tem uma escola de voo Você pode fazer um voo duplo com os caras Esse cara que vai voar agora Ele está voando em uma condição bem tranquilinha Para ele não sofrer nenhuma turbulência e tudo Para que os primeiros voos Sejam voos tranquilos Para que você não se assuste Mas você pode voar com a escola Num voo duplo Em que o cara pilota para você Mas você sente toda a questão do voo lá Da decolagem Do pouso E ele pode Caso você já esteja fazendo o curso Ele entrega o batoque Que é o controle Para você sentir um pouco do que quer controlar o voo Então é seguro? Olha é um esporte de alto risco Voo livre é um esporte de alto risco Então assim O que você tenta É não aumentar esse risco Diminuir ele Eu acho que você não vai conseguir Tudo bem Seu nome? Ávila Vou filmar aqui Valeu galera Valeu um abraço É onde o piloto vai sentado né? Vai ser realizado o voo agora E a gente vai registrar Professor Você se põe aonde quando desce? Tem vários pousos aqui Tem um pouso oficial que fica aqui atrás Quando você consegue ganhar altura na térmica né? O calor que sobe assim Você pousa ali atrás Tem um pouso ali embaixo Na pé da estrada Que é um pouso mais curto Quando você não consegue avançar bastante E tem um pouso oficial que fica no começo da serra Do lado da BR Um pouso com o clima do Brita E agora vai ser? Vocês vão pousar onde? Provavelmente ou lá no pouso Naquele pouso pequeno Ou lá na Brita Dependendo da condição Aí eles só estão esperando aquela chuva passar ali Tá vendo? Hum Porque chuva é algo que aumenta o risco Lembra que eu falei do risco? Sim Se não vai aumentar Porque ele já é grande Não vai aumentar Está se preparando ali para voar Quer um voo rápido também né? Aquela chuva vai demorar chegar Hum Valeu meu irmão Parabéns aí viu O rapaz vai fazer um voo agora E a gente vai registrar aqui Aqui ó Aqui ó Vem mesmo que para ver ó Vamos lá Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vem mesmo que para excessive é não? umas coelhinhas vê se a Ceceate pareceu comigo é doido macho eu me livre eu tenho certeza eu tenho certeza que sou outra que eu vi mais tu é doido agora vai ser agora é a eu tenho certeza 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Vamos conversar com o Caio. Ele é cunhado do Bosco, aqui do sítio do Bosco. Conte um pouquinho da história desse local. Aqui no sítio começou com uma casinha de palha. Aqui era cozinha e casa. Uma cozinhazinha, atendia cinco pessoas, seis, e com uma piscina naturalzinha, tem ar embaixo. Depois foi desenvolvendo, botaram mirante e uma casinha de palha para fazer um bar. Está com quantos anos? Está com 14 anos. Aí não tinha rampa de vôo. Depois, com três anos, depois foi feita a rampa de vôo. É... circulam aqui nesse local turistas de quais países? Vem muitos, muitos gringos. Entendeu? Os japoneses vêm poucos, mas vêm mais gringos. Hoje é um ponto turístico famoso aqui na Serra da Ibiapaba. É, o mais famoso que tem na Serra, de cima da Serra da Ibiapaba. Você sabe o tamanho que compreende isso aqui tudo? O terreno todo daqui do sítio é 12 hectares. Entendeu? Entendeu? Mas é funcionado só em cima. Que é a liberação. Tem um julgo acerto de centro de poder que você é liberado. Qual o período do ano que é mais movimentado aqui? Que é a Semana Santa, Carnaval e Réveillon. Os três períodos que o centro contrata é período de quatro dias. Três dias. Você sabe contar um pouquinho daquela caverna ali, como foi construído, para a natureza? Para a natureza mesmo. Foi índio não, né? Não, para a natureza mesmo. Aí nós botamos o apelido de Caverna do Mocego, porque tinha muitos mocegos. Outro local aqui que é conhecido, tem a Caverna do Mocego. E a Cascatinha, a Cascatinha é um oi d'água. Sempre teve um oi d'água aí, entendeu? Nunca faltou água. Aí veio faltar esses anos, que foi um ano de seis anos de seca, hein? Que pouca chuva. Se chama seca verde. Tem inverno, mas não cria água. Inverno pouco. É esse ano agora que o inverno está bom. Tem uma escola de voo aqui, tem? Tem o professor lá, o Jorge, que é professor de voo. Quanto custa um voo ali? O voo está custando duzentos reais. E a aula eu não sei quanto é. Então tudo começou naquela pequena casa ali? A pequena casa ali. Era um restaurantezinho pequeno, como era? Era uma casa com donos e depois funcionou como Caio e restaurante. Tudo bem. Aí depois nós conseguimos um restaurante. Como é o seu nome? Caio. Você autoriza eu colocar no YouTube, Caio? Não sei. Vou registrar a casa lá, viu? Tá bom. Não sei. Pode ficar com o João Francisco, você é muito alto. Mentira. Foi o alto do João Francisco, não é do Reis. Para você que é do sul do país, está acostumado de ver as imagens secas do Nordeste, me apresenta o sítio do Bosco. O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.